Adore Ele que é uma festa, a festa no céu, a festa de Deus. Aleluia, louvada no nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Milagre. Milagre na sua vida. Vai acontecer. Aleluia, louvada no nome do Senhor. O que o homem parece difícil, Deus pode fazer. No passado Jesus tem milagres, aconteceu. Ele nunca mudou, Ele pode fazer pra você. Se você acreditar em Deus, vou criar um imusivo. Pode acontecer. O céu irá se abrir, doença vai sumir. Jesus Cristo pode tudo fazer. O mundo vai falar, o surdo vai ouvir. O paralítico vai levantar. Jesus Cristo está caminhando aqui neste lugar. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Este vai acontecer. Este lugar, a glória vai crescer. O impossível vai acontecer Aleluia! Esse é o Deus do que vai Esse é o que vai dar por ele Ele vai resolver o mundo pra você Ele é Deus, amém? Aleluia! Se você acreditar em Deus, confiar O impossível pode acontecer O céu irá se abrir, a doença vai subir Jesus Cristo pode tudo fazer O mundo vai falar, o surto vai ouvir O paralítico vai levantar Jesus Cristo está caminhando aqui nesse lugar Ele vai fazer, Ele vai fazer O que vai acontecer em esse lugar? A glória vai crescer Se você me amar, se você perdir Se você crer, Ele vai fazer Ele vai fazer O que vai acontecer em esse lugar? Agora vai crescer O impossível vai acontecer É que fatiga por Deus, confiar Agora, 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 devo P Edam K unter andнач Agora vai crescer Se você se amar, se você perdir Se você crer, Ele vai fazer O que vai fazer, Ele vai fazer O que vai acontecer em esse lugar? Agora vai crescer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL